Vamos lá, eu vou mandar aqui uma partidinha de Crypto Busters, faz tempo que eu não jogo, me deu vontade de jogar uma partida aqui, vou pegar aqui a nível 3, vou pegar o meu épico, se não for o épico eu não consigo ganhar nível 3 mais e ainda corro o risco de perder aqui ao vivo e a cores, porque tá muito roubado, tá muito roubado, tá muito difícil, o comecinho aqui é de boa, tá, de boa aqui. Você vai andando na moralzinha, tô com o meu épico, esse ataque dele é um hit kill de início, que ajuda bastante a melhorar o farm, eu gosto de usar um cooldown pra poder aumentar a quantidade de ataques que eu vou jogar. E ó, hit kill, hit kill é muito bom. O que que vamos agora, vamos aumentar os ataques com o drone. Meu filho tá gritando lá do quarto dele que eu tô ouvindo daqui, ele tá jogando Fortnite com os amigos dele da escola, eles ficam todo dia, o dia inteiro, eles criaram um grupo no Whats... Ah lá, começou, velho. Começou a ouvir os bichinhos que vêm de lado correndo assim, nossa, esses bichinhos deixaram muito difícil ganhar isso aqui. Sidearm. Então, meu filho criou um grupo com os amigos da escola no Whatsapp. Eles ficam o dia inteiro jogando, mano. Na minha época eu não tinha essas coisas não, mano. Vamos pegar aqui um energy drink, porque eu já sei que eu vou precisar em breve. Olha lá, os bichos passam correndo, mano, é muito roubado. Ó, dificulta muito, velho. Ó, quase tomei, olha só. Preciso dar botinha logo, mano. Senão vai dificultar a minha vida. E do plasma? O plasma é essencial. Plasma é o ataque que faz eu, muitas vezes, ganhar o jogo. E aqui vamos de... Vamos de faquinha. Olha o tanto que veio ali. Nossa, velho. Olha. Tomei, tomei. Vamos pegar um imã, pra ficar mais fácil de eu puxar as moedinhas. Pra mim não ter que chegar tão perto, que os bichos estão preparando a armadilha, velho. Vou dar um reroll aqui. Vamos de molotov. Pra aumentar os ataques. Aqui vamos de shuriken pra fechar a build de ataque. Ok. Agora... Sai de army. E chegou o primeiro boss. Ainda bem que esse boss não é tão roubado. Ele não é tão difícil de passar esses boss aqui, não. O problema são esses bichos que passam correndo, velho. Nossa, é muito treta, mano. Aqui vamos de cold down. Cold down. Receba. Plasma, certeza. Quando vem o boss é o momento que eu aproveito pra tentar pegar as moedinhas que eu não peguei, entendeu? Porque para de vir aqueles bichos correndo. Aí eu tento aproveitar aqui pra limpar a tela. Vai de base, vai. Beleza. Duas shuriken e mais um cold down. Passou o boss. Corre pra baixo. E tenta desviar, meu irmão. Não tem outra coisa a fazer. Ó. Desviei bonito ali, hein. Quase tomei também. Tem só um energético. Tá demorando pra recuperar a vida, mano. Vamos de cold down pra poder diminuir o tempo dos ataques. E aqui, ó. Vacilou um segundo, meu irmão. Já era. Você vai de base aqui. Porque tá muito difícil. Olha lá. Tomei mais uma. Tô acabando de falar e tomei uma encostada ali. Puta que pariu, velho. Tem que recuperar essa vida aqui, mano. Ui. Quase tomei outra. Vamos de imã. Pra poder facilitar a minha vida. Pra eu passar de nível mais rápido. Beleza. Já facilitou um pouco mais. Caramba, velho. Olha, mano. Ah. Começo a ficar nervoso. Eu começo a ficar nervoso. Deixa eu respirar um pouquinho. Deixa eu ver os comentários aqui. Porque senão fica ferrado. É nada, Lucas. Você manja editar vídeo, mano? Você manja mesmo? Eu vou mandar uns vídeos pra você editar pra mim. Mas é a edição interativa. Mas edição pesada. Se souber mesmo. Olha o Ice Frost. Pelo que eu sei, tu tem uns três canais, né? Um pouco mais. O Ice Frost. O ruim é que quando o Marinho joga Crypto Busters Alive tá acabando. Quem falou que tá acabando, velho? Hoje eu não tenho hora pra acabar, não, mano. Minha esposa tá trabalhando. Meu filho tá jogando com os amigos dele. Hoje eu tô soltinho. Não, Gabriel. Eu falei no começo da live. Eu já dei uma explicação completa falando do Crypto Busters. Qual que é a melhor forma de iniciar, tá? Só que não tem como iniciar free. Eu gosto desse joguinho aqui porque ele tem uma estabilidade que muitos outros jogos não tem. Ele é de uma empresa listada na bolsa, velho. Então é realmente um projeto diferenciado. Os caras fecham a mintagem de novos... De novos bichinhos. Gera uma escassez da porra. Fizeram as competições agora. O Busters Cup. Que você tem que ter um aposentado. Nossa, tem vários detalhes, mano. E eu achei bem interessante. Vamos de Energy Drink. Preciso recuperar essa vida. Olha lá. Olha o tanto de moedinha aqui. Já era. Foi de base. Aqui veio recheado, hein? Esse veio recheado. Agora, matei o miniboss, corre pra baixo e sai desviando de tudo. Porque senão os bichos te fecham. Essa basicamente é minha estratégia aqui. Inicial pra tentar ganhar a fase 3 com o Epico. Com o Haro eu nunca mais tentei, mano. Logo que mudou eu não conseguia passar nem com o meu Epico mais. Eu só tomava bucha. O que que falta? Falta eu pegar uma botinha ainda, né? Então, preciso de uma botinha. Ó, já pararam de tentar cercar. Agora eu posso subir pra tentar recuperar as moedas que passou batido. Ah, mano. Ó, quase me cercaram ali, velho. Eu não peguei nenhuma botinha ainda pra aumentar a velocidade. Tá complexo. Não posso... Não dá pra vacilar, ó. Plasma. É essencial. Sai de arma. Ai, tomei uma. Eu vou pegar esse aqui. E falta a bota. Aí a build vai tá completa. Magneto. Magneto. Sai, filha. Sai. Quase tomei ali, hein? Nossa, velho. Não vi. Que vacilo. Ó o tantinho de vida que eu tô já. Tá ficando complexo isso aqui. Vai vir mais um miniboss agora, hein? Aí vai ficar mais de boa. Pra eu poder dar uma respirada. Recuperar um pouco de vida. Tentar pegar as moedas da tela. Tentar pegar as moedas da tela. Vamos aumentar essas Shuriken aqui. Eu tô correndo assim um pouco longe do miniboss. Miniboss pra ver se eu recupero mais vida, entendeu? Que assim que o miniboss morrer, começa a vir os bichinhos correndo de novo. Então eu tô tentando me manter distante dele o máximo só pra recuperar a vida. Ah, e tá dando certo até. Recuperei bastante vida. Nossa, ele tava longeão. Agora eu vou matar ele. Pegar a box e correr pra baixo. Deixa eu respirar aqui antes. Ver os comentários. O Ice Frost falou que daqui a pouco tem Real e Barça. Mano, eu nem assisto o jogo, velho. Acredito? Nem assisto TV quase. Eu acho que quando acabar a live aqui, o que eu vou fazer? Eu vou preparar uma janta pra mim e pro Arthur. Minha esposa tá trabalhando. Ela chega tardão agora. E a gente vai assistir Naruto, mano. A gente tá maratonando o Naruto. Tá bem legal. Eu queria que ele assistisse comigo quando ele era mais novo. Só que quando ele era mais novo, ele não se interessava, tá ligado? Ele não tinha paciência pra assistir Naruto. Eu praticamente voltava a implorar pra ele assistir Naruto comigo. Falava, não, você tem que assistir Naruto, tá maluco? Como assim? Não vai assistir Naruto, velho? Aí agora ele pegou gosto. Então a gente assiste. Só que quando ele tá jogando com os amigos dele, ele não quer saber de mais nada, né? Só que já já tem que fazer uma janta pra gente aqui, ó. 6 e 20. Preparar uma janta. Assistir Naruto e ficar de boa. Entendeu? Rafael Zag perguntou. Essa Sink só faz uma vez ou tem que fazer mais vezes? Tem que fazer mais vezes, mano. Pelo menos uma vez por mês tem que fazer a Sink. Pra poder registrar o seu progresso, né? Quanto mais tempo você demorar pra fazer a Sink, mais caro vai ser a taxa que você vai pagar. Ó, pra vocês terem ideia. Eu fiquei muitos meses sem... Eu não sabia disso, né? Ninguém fala disso no Sunflower. Então eu fiquei muitos meses sem fazer a Sink. E fazendo muito referral. Aí quando eles mudaram o sistema de referral que começou da Block Bucks e o Community Coin, começava a vir uma mensagem. Só que o referral... Eu tinha que sair da minha land e ir pro Pumpkin Plaza e dava o referral. Aí eu voltava pra minha land e outra mensagem de referral. Aí eu ia pro Pumpkin Plaza e outra mensagem. Aí essa mensagem mudou. E eu não tinha feito a Sink. Teve um dia que eu não conseguia fazer nada no jogo. Absolutamente nada. Travava tudo. Dava erro. Travava. Tinha que dar refresh. E eu até cheguei a falar no Telegram. Rapaziada, alguém tá tendo problema com o Sunflower e tal? Ninguém tava com problema. Só eu. Aí eu chamei o Celinho e falei. Celinho, você já viu isso e tal? Celinho, nossa, Marinho, não vi. Aí a gente entrou numa caule. Tentando me ajudar. Configuramos o RCP da rede. Da porra toda. Fiz um monte de coisa. E nada, e nada, e nada. Eu falei, mano, vou tentar fazer a Sink. Ele, você não fez a Sink? Falei, não. Falei, nossa, tem que fazer pelo menos a cada 15 dias, Marinho. Tá louco? Eu falei, não sabia, né? Aí fui fazer a Sink. Meu irmão, eu paguei quase 3 dólares de taxa pra fazer minha Sink do Sunflower. Porque tinha muita coisa pra poder registrar. Aí depois que fez a Sink, ficou beleza. Parou de travar. Gabriel, daqui a pouco eu dou uma olhada na sua lende, hein? O clássico, Ice Frost. O clássico. Quando acabar o clássico, a gente vai pro Shippuden. O Shippuden eu não assisti inteiro. O clássico eu já tinha assistido. Mas o Shippuden eu não assisti só uns 100 capítulos. Você não pega o UP de ganhar mais XP, não? Normalmente, não. Eu pego o cooldown. O de atravessar o ataque. E o de aumentar o número de bullets de ataque, né? Marinho, boa tarde. Faz um vídeo sobre até quando vale a pena renovar a corrupção dos Mercs. Ah, uma boa dica, hein, mano? Mano, tem coragem de mandar isso aí pra mim lá no... Calma aí. Eu vou tirar um... Vou fazer agora. Calma aí. Valeu, Victor Souza. Tamo junto, mano. Tony, eu vou tirar um print aqui desse seu comentário. E eu vou fazer esse vídeo. Até quando o título do vídeo vai ser exatamente esse. Até quando vale a pena renovar a corrupção dos Mercs no Crypt Busters? Top, mano. Ótima dica de vídeo, velho. Vou fazer esse vídeo sim. Deixa eu salvar aqui o print. Ok. Save. E deixa eu jogar ele aqui no Trello. Só pra mim não esquecer, entendeu? Só um minutinho. Tá carregando aqui. Beleza, beleza. Pronto. Registrado, velho. Agora sim. Seu pedido vai virar um vídeo. Esquenta não. Everton Christian. Mudando de assunto, Marinho. Dá pra viver com o YouTube somente? Não aguento mais trabalhar pros português. Mano, você mora aqui em Portugal, velho. Dá pra viver com o YouTube somente. Só que, porra, é mais difícil do que conseguir no Brasil, mano. Também depende, né? Depende do seu custo de vida. Vamos supor. Aqui em Portugal, quantos euros você precisa pra viver? E quantos reais você precisava pra viver no Brasil? Essa é a primeira comparação. Entendeu? Porque, porra, no Brasil, se você ganhar 5 mil reais, você já meio que vive de boa, né, mano? Porra, a maioria dos trampos não vai te pagar 5 mil reais se você não tiver um monte de formação. Então, se você conseguir 5 mil reais com o YouTube morando no Brasil, é um bom salário. Agora, esses 5 mil reais aqui em Portugal, meu irmão, é mil euros só. Mil euros é só o que eu pago de aluguel. Então, a parada tá apertada, velho. Por isso que eu tô trabalhando pra cacete. Tô trabalhando dobrado. Que canal? Não tenho só esse, tenho outros canais. Tenho curso, correndo. Faço entrega ainda da Globo de bicicleta pra poder complementar a renda. Minha esposa começou a trabalhar. Eu nunca... Nunca, tipo assim, minha esposa nunca precisou trabalhar, tá ligado? Eu sempre dei conta, tipo, da casa sozinho. Não é nem machismo, nem nada. Sempre, tipo... A gente é muito parceiro, velho. Porra, acho que eu vou morrer aqui. Ah, não. Deu pra desviar. Eu e minha esposa, a gente é muito parceiro, tá ligado? Então, tipo... Eu sempre ajudei ela em casa. E, mano, a gente sempre viveu muito bem no Brasil. Eu sempre ganhei bem. Ela nunca precisou trabalhar. Às vezes ela ia trabalhar com uma coisinha ou outra, mas só por... Só por trabalhar mesmo. Ela ficava mais... Olha, morri. Ela ficava mais nas paradas, tipo... De fazer artesanato, fazer curso, fazer as paradas dela, entendeu? E sempre foi de boa. Agora aqui em Portugal, mano, deu uma apertada. Ela tá realmente tendo que ir trabalhar. Mas aí é provisório. Se Deus quiser. Já ela pode sair. Eu quero que ela faça um canal no YouTube também. Aí ela disse que vai fazer um canal no YouTube. Vamos ver se vai fazer mesmo. YouTube é bom demais, mano. Tá maluco. Porra, mano. Mano, perdi uma vida aqui já, velho. Fiquei até chateado agora, hein? Não sei se eu vou conseguir ganhar, não. Perdi uma vida, mano. Esses filhos da mãe me cercaram. Complica as coisas aí. Ô, Tony, se for um marque raro, a gente viu isso hoje. Aqui na live hoje, mano. Depois de você voltar à live do começo, eu mostrei como que faz pra descobrir essa parada do... De até quando vale a pena fazer a corrupção. Depende do preço do marque no market e depende de quanto você vai pagar na corrupção. O raro, se eu não me engano, acho que até do 4 pro 5 ainda vale. Se eu não me engano. Não lembro. O Batista Júnior mandou. Em Naruto, pra mim, uma das melhores partes é da guerra. Você vai ter que assistir também o anime Boruto, que é praticamente a continuação. Lógico, mano, que eu quero assistir o Boruto também. Ô, minha filha, você quer sair? Minha cachorrinha. Eu vou querer assistir o Boruto também, certeza. Everton Christian. Hoje em Portugal é bom pra morar quem ganha bem ou já tem uma boa renda. Tá meio difícil ganhar um salário mínimo aqui. Por mais que o poder de compra seja melhor que o do Brasil, aluguel tá muito caro. Mano, nem me falas. A crise imobiliária aqui em Portugal tá feia. O poder de compra é maior, porém, se você vai depender de trabalhar aqui no país pra viver, é complicado, velho. É complicado. Mas tamo aí, né? Em breve meu canal vai tá me rendendo uns 2 mil euros por mês, aí já fica mais de boa. Aí quando eu tiver ganhando uns 3 mil euros por mês só com o canal do YouTube, aí eu já tô ganhando salário de médico. Aí dá até pra tentar comprar uma casa por aqui. Mas eu não troco não, mano. Eu não troco Portugal pelo Brasil não, nem fudendo. Faz um ano que eu tô aqui e tá maluco, mano. A qualidade de vida é bem melhor. Mesmo você passando um veneno assim com algumas coisas, a qualidade de vida é bem melhor. E ó que no Brasil, porra, eu sempre ganhei tipo 10, mais de 10 mil por mês, tá ligado? E no Brasil era super de boa pra viver com isso. Aqui em Portugal tá complexo. Ai, mais um mini boss aí, mano. Não posso dar a mesma vacilada que eu dei naquela hora de deixar os bichos me fechar. Senão eu vou de base. É esse mini boss, mais um e depois o chefão. Vamos ver se eu vou conseguir. Até que enfim a botinha apareceu. Filha da mãe. Já quase morri. Por sua falta. Você aparece agora. Ó, vai de base agora. Já vou pegar aqui e correr, porque senão eu desconcentro. Ó, eles vêm cercando, mano. Depois que você pega um boss, é foda, velho. Olha lá. Tem que sair cortando mesmo. Olha, de novo. Outra bota. Beleza. Essa não foi tão trágica. Ai. Mano, depois que eles colocaram esses bichinhos correndo, ficou muito difícil jogar isso aqui, velho. Eu fazia as três partidas todo dia. Quando colocaram isso, eu falei, tá maluco, mano? Eu até perdi o gosto de jogar o Crypto Busters. Mas é um joguinho que eu gosto, mano. Vou guardando o token ali sem pressa, sem medo de ser feliz. Não, 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 não E pegaram ali de novo Pelo menos ele está recuperando a vida Mais rápido agora Quase, quase me pegou mais um Filho da mãe E já chegou o chefão Agora eu vou subir para pegar as moedas que ficou lá para cima Olha, tinha um monte Deixa eu dar um pause para respirar, velho Nossa senhora Muito difícil, mano Ó, o Everton Christian Falou uma coisa aqui que é verdade Lisboa já está sendo considerada uma das cidades mais caras do mundo Por causa dos aluguéis É verdade, mano 1.5, ano e meio já aqui Top, mano E lugar menos turístico Ice Frost perguntou Ah, menos turístico você até consegue usar lugar mais barato Mas também você vai morar no meio do mato, velho Aí é ruim para arrumar escola É ruim para arrumar emprego É ruim a mobilidade Estão planejando mudar para Portugal também? Aí sim, hein O Everton Christian falou Que o lugar mais turístico em Portugal é Algarve Mas os aluguéis mais caros estão concentrados em Lisboa Verdade E ali do lado de Lisboa Como que é o nome? Bem do ladinho de Lisboa, mano Esqueci o nome do lugar lá, velho Nossa, que é muito chique Nossa, é muito lindo lá Esqueci o nome Fugiu o nome do lugar É ali encostadinho em Lisboa É ali encostadinho em Lisboa Lichten Lichten é top, mano Fica numa fronteirinha da Suíça Tá maluco? Esse país é sensacional São Marino não E é verdade Para vir hoje para Portugal Tem que se planejar muito bem E vir com grana Com muita grana, mano Muita grana Isso é verdade que o Everton falou Tem que se planejar bem, mano Não Não, eu moro em Setúbal, mano Setúbal Eu moro muito bem, velho Tá maluco Da janela de casa Dá pra ver a praia Dar e o Maromba Sabe o Skam que vai lançar hoje? Já lançou vários Sicar principalmente A gente nem olhou ainda o CCK Reborn, né? Vamos dar uma olhada nessa parada aí CCK Reborn Essa pilantragem Vamos levar de base esse miniboss aqui Que a gente tem uma chance ainda de ganhar Mesmo que eu já perdi um coração Tem uma chance ainda de dar bom, velho Se eu não vacilar Foi de base Agora Hora de correr Sai cortando aqui já Tentando desviar o máximo possível Esses bichos aqui Olha, ainda quase me cercaram Sai daqui Ufa Veio pouco plasma pra mim nessa partida, mano O plasma é o que eu mais gosto É o mais roubado Pra matar o boss É rapidão Veio pouquinho plasma pra mim nessa partida Porque agora já fica mais rápido Mais uma botinha Mais uma botinha Preciso ficar com mais ligeiro aqui Porque senão os bichos me pegam Caramba, velho Olha lá Caramba, mano Tá muito difícil aqui, velho Pegar um desse pra aumentar a atravessação dos bichos aí Atravessação é muito boa, né? Caramba Vamos lá Ui, quase Quase tomei uma encostadinha ali de leve, hein? Ó, 91% já Tá quase Tá quase Falta pouco Vamos foco Vamos foco aqui agora Pra mim ganhar essa partida Vamos foco aqui Opa, plasma, venha. Opa, plasma, venha. Opa, plasma, venha. 99, vai vir agora o boss. Receba. Chegou. Chegou o boss. Agora tem que ficar ligeiro também pra ele não me mandar de base. Sai daqui, ó. Tá louco, menino? Opa, mano, plasma é muito roubado. Isso porque o meu tá nível baixo ainda, véi. Eu preciso de um épico que já vem com plasma já de ataque básico, tá ligado? Ia facilitar muito minha vida. Sai fora, chefão. Vamos, plasma, vamos, plasma. Arrebenta esse bicho aí. Receba, maluco. Ganhei ainda, hein? Ha, ha. Ó, quanto que eu ganhei nessa? 91 tokens. Paguei 30, ganhei 91. Sai com 61 de look mais 7 tickets desse roxo. Esse ticket roxo... Ó, corrupção. Não podemos esquecer disso, né? Esse ticket roxo, eu achei ele muito interessante. Ele serve pra poder aumentar o poder da sua conta como um todo, mano. Ficou muito roubado esse ticket verde. É a passive skill. Então, ó, cada 100 você pode fazer um upgrade. Inclusive eu posso fazer um upgrade agora. Tô com 101. Eu vou clicar aqui em upgrade e vai aumentar alguma dessas habilidades. Pode ser o range, a experiência, o recover time, o damage. O cooldown diminuir, né? Pode ser o ataque range, a penetração, o number of bullets. Esse aqui deve ser o melhor pra você pegar. E até mesmo a estamina. Então vamos dar um upgrade. E ver quem vai vir. Estamina, ó. Aumentou 1% da minha estamina. Boa. Aí isso aqui aumenta pra todos os marks quando você for usar. Então às vezes você vai aumentando cada vez mais aqui no passive skills. Fica com uma conta fortona, velho. Aí já era. Aí esqueça. Tô com 1.200 tokens ali agora. Então cada vez vai ficando mais fácil. Quanto mais você vai upando. Aí se for pra mim jogar com o rarinho. Provavelmente eu vou no estágio 2, mano. Porque não vai dar bom. O raro no estágio 3. Estágio 2 eu pago 10 tokens. E ganho uma média aí de 27 a 30. Se eu ganhar, né? É claro. É claro.